A chuva iniciada na última semana de março em Jiqué provocou muitos estragos. Estivemos visitando alguns desses locais e pudemos constatar que a situação exige uma força-tarefa por parte da Prefeitura. Observamos que duas partes do muro do aeroporto foram ao chão, também no núcleo de reabilitação motora o forro não suportou a velocidade da água e as ruas da cidade apresentam vários problemas, principalmente aquelas que não são calçadas. As que são calçadas a paralelos também cederam e algumas inclusive asfaltadas, como acontece na Praça da Bandeira, o asfalto removeu e grandes crateras foram formadas. Vamos observar a partir de agora essa situação. Legenda Adriana Zanotto